Não estão aqui e poderiam estar e portanto é... Portugal, a desformação no Benfica e quem está desde os... É verdade que serviu de exemplo, não acredito que não aconteceu. Ao Euro 2020, o adeus perante Bel... Isso também é dizer o equilíbrio que já vem a ver. Portugal lidera o grupo com 13 pontos, a Sérvia tem empate a zero. Entrou a seleção portuguesa, o Vodávio Médio do Futebol Clube do Porto que até marcou um golo nessa... Portugal e do Catar... Esse corredor a surgir bem, atenção no momento... Passo de João Mário, boa bola, curiosamente, com os dois gols à República de Irlanda, superar a Lidei, tabela com André Silva, ainda Cristiano, o passo para André Silva e o guarda-redes a resolver com André Silva a pedir ali um possível penalti na jogada. Excelente combinação, Cristiano Ronaldo e André Silva. Mais um cruzamento, André Silva, toque de cabeça, Cristiano e a saída. Do guarda-redes também... Mais um passo, André Silva vai para o gol que não deixa. O guarda-redes, Sá de Alixe Silva, é a primeira grande oportunidade e leva ali... O cruzamento a sair, possibilidade de cabeceamento... 21 e depois foi chamado também ao Euro 2020. Atenção agora ali com uma queda... A moto de Gonçalo Guedes vai até ao fim, Gonçalo Guedes o remato e não entra... Carrentes, um bocadinho estranhas. Ramate a sair ao lado, o ramate perigoso de Diogo Daló. Subiu no terreno, teve espaço. De 2022 e acaba a 18 de Dezembro. Daló. A ir para dentro, o cruzamento, o cabeceamento de Cristiano a sair à figura. Mais uns que outros, se olharmos para aquilo que Bernardo Silva consegue fazer, o próprio Bruno Fernandes, poderiam ter nesta altura um resultado... A delisão de Marchesim para se assumir. Atenção a Ronaldo no marco! Cristiano Ronaldo a desperdiçar aqui a possibilidade de... O lance vai até ao fim, Almoes, o remato e a defesa... Apesar do serviço do Milan... Atenção a Daló, a falha, Ronaldo marca... Marca Ronaldo! 1 a 0 para a St. Weeman! A defensiva... Foi o número 15, o Bissam e Sam, que tem uma falha gigantesca. Merito crescíssimo e estamos a falar no topo do mundo. No lançamento do jogo... Agora que é mostrada a placa, com mais 2 minutos de tempo adicional, no lado de Portugal tem estado apenas e só... Europeu, no recente... Aqueceamento da defesa, a recarga o golo! Marca Portugal! O gol é de José Fonte! Marca pela primeira vez com a camisola da Seleção Nacional! Este experiente central, campeão em França! E tem aqui o gostinho de marcar também pela primeira vez com a camisola da Seleção Nacional! A Liga Francesa, por exemplo, grande, grande trajetória... E foi importante para crescer durante o jogo! Daló! Vai para o remato! Pontapé! Bem Daló! Cruzamento para trás! Toque de Né Silva! Está a jogar bem, Tiogo Daló! Este é um relógio de qualidade, João Moutinho! Remato e defesa! Ainda Portugal, ainda a tentar André Silva! Está perto da estreia de Sonho, ainda dá-lo um! Novo remato de gol! Marca Portugal! Vai para o remato! Bola no ferro! Está perto... Recebe Rafael Leão! Cruça também Rafael Leão! Na Hungria! Volta a faturar frente ao Catar! Está fora do 3 a 0! André Silva já tinha marcado! Com um belo caprichamento a colocar a bola! Balheiro André Silva! De cabeça quase... Conseguiu marcar! Mas consegue levar o assistente! elliella Moutinho Costant Buddhist Gracias por ver muito! Seja Oooofc Carta Bola no ferro! deportivo de Seja pum